Como que a gente não percebeu isso antes? Como é que isso pode ter passado batido durante tanto tempo e a gente ter desperdiçado tanto esforço onde não sairia nada? Eu acabei de perceber uma coisa que eu preciso compartilhar e eu peço para que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível. Primeiro, chega no debate da cadeira, falar de cadeira de Datena e Pablo Marçal. Eu entendo que lá foi chocante, foi grotesco, mas a gente não pode perder o foco no impeachment do Alexandre de Moraes. Nós nunca estivemos tão perto de um impeachment do Alexandre de Moraes, faltando apenas cinco, cinco senadores se posicionar. Mas o que é que eu acabei de perceber aqui, que eu acho que vai mudar o jogo completamente? Eu estava dando uma olhada no site, o site que mostra quantos senadores temos ainda como indefinidos e quantos nós temos contra. E aí eu fui dar uma olhada nos indefinidos. O que eu comecei a reparar? Dos vinte e nove senadores indefinidos, quatorze, ou seja, praticamente a metade são do mesmo partido, PSD. Eu quero voltar para você entender. Falta vinte e nove senadores. Tem vinte e nove indefinidos. Desses vinte e nove, metade é de um partido só, que é o partido do Pacheco, o presidente do Senado. O que eu percebi? A gente fica tão focado em PT, em partidos da extrema esquerda, como sendo prejudiciais e perigosos para o Brasil. Meu amigo, a verdade é, hoje no Brasil, o partido mais perigoso, o partido que mais prejudica a nação brasileira, o partido que mais representa e apoia, e é por causa desse partido que o Brasil está virando uma ditadura, é o PSD. E eu vou te mostrar isso, não estou tirando da minha cabeça, o PSD, o partido de número cinquenta e cinco, é hoje o partido mais perigoso para o Brasil. Então, eu tenho agora uma estratégia que eu quero compartilhar com vocês, que vai fazer com que alguns desses senadores, até mesmo o presidente nacional, perceba que está na hora de colocar o Pacheco e os senadores para apoiar o pedido de impeachment. Vou te explicar como. Primeiro, como eu disse, dá uma olhada, PSD aqui, esses são os indefinidos, PSD, PSD, continuando, aqui, PSD, 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 olha a quantidade, PSD, 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 esse é o Pacheco, obviamente ele vai ser PSD, e aqui também, PSD e PSD, olha a quantidade de senadores do PSD, todos como indefinidos. O PSD é o partido que dá sustentação para a ditadura do judiciário. Então, vamos lá, qual é a mobilização que nós vamos ter que fazer no Brasil agora, em relação a esse número cinquenta e cinco? Lembrando, esse número é o partido do Pacheco, presta atenção, meu amigo, o Pacheco é PSD. O PSD está, nesse momento, tentando aumentar o número de vereadores e prefeitos pelo Brasil. Vereadores, que terão seus números começando com cinquenta e cinco, e prefeitos, todos com o número cinquenta e cinco. Muito simples. Vamos, e eu peço sua ajuda, vamos começar agora uma campanha nacional para não votar em partido que apoia a ditadura. E não é o PT que eu estou falando, não é o PSOL. O principal partido hoje que apoia a ditadura na nossa nação, na nossa casa, é o PSD. Não votar no PSD. Em nenhum candidato a vereador, em nenhum candidato a prefeito. Eu te peço, nem que seja amigo seu, que seja candidato, seu irmão, não digite cinquenta e cinco nas urnas. Vamos criar a campanha não aos cinquenta e cinco. Não digita cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco está fora. Se nós criarmos agora no Brasil um censo de rejeição ao número cinquenta e cinco, como nós temos do treze, eu te garanto que o papaizinho do Pacheco, o dono do partido, que é esse cidadão aqui, esse aqui do canto, que é o Kassab, ele é o dono do partido, esse aqui. Eu te garanto que se nós criarmos essa mobilização, o Kassab, que é o dono do PSD, vai começar a repensar essa proteção que o PSD está dando para o Alexandre de Moraes. Basta ele perceber que o partido dele pode encolher, perder deputados, perder federais, perder senadores nas próximas eleições devido à rejeição que está sendo criada, se esse partido não se posicionar agora em favor da democracia. De vinte e nove, mais uma vez, de vinte e nove senadores indefinidos, metade é do PSD. O partido hoje que dá sustentação para o Alexandre de Moraes, que defende o Alexandre de Moraes, que mantém a ditadura no nosso país, é o número cinquenta e cinco. Então, pega esse número, grava ele na sua memória. Esse número aqui, ó. Diminuiu demais o negócio. Esse número aqui é o número que está mantendo a ditadura no Brasil. O número do PSD. Campanha, não ao cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco é ditadura. Cinquenta e cinco é censura. Cinquenta e cinco é destruição das nossas liberdades. O PSD é hoje o partido que representa o Brasil mais prejuízo, mais dano e mais perigo que o PT. O cinquenta e cinco é o novo treze. Se a gente divulga essa ideia, eu te garanto que o Pacheco não vai conseguir eleger seus prefeitos, o PSD não vai conseguir eleger vereadores, e quando eles começarem, que a situação está ficando nesse nível, eles começam a liberar os seus senadores para apoiar o impeachment. É isso. O foco agora é PSD, que daí o papai do Pacheco vai descer a ordem para o Pacheco liberar o impeachment. Divulga esse vídeo, compartilha. Um abraço.